Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô DJ PS que faz as puta descer Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira 24 horas eu catucando Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Esse é o único original, DJ Kamikaze, pô DJ PS que faz as puta descer Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira 24 horas eu catucando Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira Ela quer fazer a boca, a tropa a noite inteira